Você sabia que tudo que você cria, na verdade, é uma cópia daquilo que Deus já fez? Queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso curso de Cosmovisão Cristã, Cosmocopia, sendo esta a aula de número 2 sobre o tema da queda. Mas antes de entrarmos especificamente no tema da aula de hoje, eu gostaria de fazer uma rápida revisão dos pontos que nós vimos na aula passada, onde nós tivemos o capítulo 3 do livro de Gênesis como texto base e vimos os personagens envolvidos neste capítulo, os resultados das ações de cada um e as consequências dessas ações para cada um dos personagens envolvidos, que foram a serpente, Eva e Adão. Nós temos também aqui a questão do mal, que é o mal que vem de fora. Esse mal vem como um parasita, uma criação de Deus. Deus criou tudo e disse que era bom, mas o mal entra então neste mundo criado por Deus e passa a existir como alguém que não vive por si só, mas como uma doença, precisa de algo para sobreviver, precisa de um corpo vivo para sobreviver. Esse mal entra então como um elemento externo e é um parasita dentro da criação de Deus. Nós vimos ali também, então, no final, em resumo, as quatro principais dimensões da queda, que primeiro foi a ruptura com Deus, a ruptura teológica do ser humano, que se esconderam, como diz no verso 8. Eles têm a necessidade, então, de perdão para retornar-se ao seu Deus. Vimos a ruptura com o próximo, ruptura sociológica, no verso 12, onde Adão culpa a sua mulher e diz, a mulher que me deste. Lá em Gênesis 4, Caim e Matabel, temos o primeiro homicídio no capítulo seguinte, e daí, no seguinte, vocês sabem a consequência disso. Temos também a ruptura consigo mesmo, a imagem de Deus. O homem rompe com a imagem e semelhança que ele é criado para com Deus. A ruptura psicológica, no verso 10, eles dizem, fiquei com medo porque estava nu. A vergonha e a culpa passam a fazer parte do homem. E a quarta dimensão, que é a ruptura com a criação, a ruptura ecológica, no verso 17, ele diz, maldita é a terra por sua causa. No projeto de Deus, Adão domina. Agora, a terra passa a dar espinheiros, ervas daninhas, e ela também ameaça. Não é fácil tirar o suor, tirar o nosso sustento com o suor dessa terra que Deus nos fez. E entrando especificamente hoje, nessa aula número 2 do tema A Queda, nós temos esses textos aqui como textos base, Gênesis 3, Romanos 1 e Romanos 8, de 18 a 24, mas eu gostaria de ler inicialmente com os irmãos o texto que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 a 20. Vou colocar esse texto aqui na tela para a gente, para a gente poder acompanhar junto. Lá em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 a 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu quero que os irmãos gravem o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Amém. O que nós vemos, então, aqui, queridos irmãos, em resumo, é que a queda afeta todas as áreas da nossa existência. Ela afeta a nossa autoconsciência, a nossa inteligência, a nossa moralidade, afeta toda a sociedade, ela afeta o domínio e a espiritualidade. Todos esses sentidos são afetados, são efeitos da queda nas nossas vidas. E a gente vê, então, aqui, uma estrutura, uma estrutura que é feita por Deus, mas que é afetada pela queda. Nós podemos dar esse título de estrutura criacional e direção pecaminosa. A primeira vez que eu vi esse tema, eu fiquei impactado, assim, acho como vocês também podem ficar, se é a primeira vez que estão ouvindo, mas esse tema vai fazer muito mais sentido à medida que formos avançando nessa aula. Esse tema que fala, então, sobre a estrutura criacional e a direção pecaminosa, nada mais é que o seguinte, Deus criou este mundo bom, Deus fez todas as coisas boas. A estrutura criacional é boa, mas com a queda, a direção que o homem toma, como consequência disso, é uma direção pecaminosa. nós vemos lá no capítulo inicial de Gênesis que ele diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas devemos lembrar também que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Vejam que com a ênfase não é a mesma coisa. Nós somos uma distorção com a queda, passamos a ser uma distorção nessa imagem. Não podemos mais encarar o ser humano sem essa condição, então, de ser humano caído. E na verdade o que nós falamos ali então é que com essa estrutura criacional e essa direção pecaminosa que o pecado traz, a depravação total ela atinge o homem em todas as áreas, como nós vimos ali nos slides passados. Mas devemos lembrar também que ainda há atos bons. Heitor, você pode estar dizendo que o ser humano é totalmente ruim pela depravação total, mas pela graça de Deus, o tema que nós vamos tratar no finalzinho da aula, Deus ainda deixa que o homem pratique atos bons, porque somos imagem e semelhança de Deus, ainda que caídos como o efeito do pecado. O ser humano, ele imita Deus. Ele tenta ser igual a Deus naquilo em que Deus faz, naquilo que só Deus pode fazer. E é aí que vem o tema que eu falei pra vocês no início da aula. Tudo que nós fazemos, na verdade, é uma cópia daquilo que Deus já fez. Podemos chamar então que é uma subcriação, porque Deus já criou tudo que era bom. Nós então estragamos aquilo que Deus faz como consequência do pecado, mas tentamos fazer algo parecido com Deus nos nossos atos do dia a dia. Mas nada é feito como Deus fez, pois nós fazemos as coisas a partir daquilo que já foi criado. E isso foi chamado por esse senhor aqui, que acho que vocês já viram em algum lugar, o senhor J.R.R. Tolkien, como subcriação. Foi ele que utilizou esse tema com esse sentido, nessa conotação pela primeira vez, e disse que subcriação é a arte de imitar o poder criativo de Deus na criação do mundo. Exercê-lo tem o sentido de glorificar a Deus e o seu poder supremo. Esse senhor aqui, como vocês bem conhecem, é autor de algumas trilogias famosas, como O Senhor dos Anéis e as outras trilogias famosas que ele já escreveu, como também Os Hobbits e muitos outros livros que ainda não se tornaram filmes, mas ele é o inglês, de origem cristã, que fez o uso desse tema subcriação para que nós pudéssemos estudá-lo hoje dessa forma que estamos estudando nessa aula de hoje. E essas subcriações, então, elas têm alguns aspectos que se refletem nas nossas vidas. E o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês, dentre alguns, para nós darmos uma passada nessa aula, é o aspecto da comunidade. Então, começando aqui, só para a gente entender, nós vamos ver como é que essas subcriações com efeitos da queda afetam o nosso dia a dia e são aspectos criacionais que estão presentes em Deus, mas que estão presentes em nós também, porque somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos, então, sobre comunidade, nós vemos que Deus criou o mundo para vivermos em comunidade. Nós não gostamos de ficar sozinhos. Tem muita gente que diz que gosta, mas, no fundo, tem aquela necessidade de se relacionar. Para termos nossos relacionamentos, nós devemos ter contato com as pessoas e que expressam-se, na verdade, numa unidade e numa diversidade da raça humana. A comunidade reflete o quê? A trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. A começar de onde? Na nossa família. Quando nascemos, temos o envolvimento de um pai e de uma mãe para nascer esse bebê. Como que Deus criou esse mundo? Em três pessoas. Você reúne diversas pessoas em uma comunidade se você tem o quê também? Os mesmos interesses. Se você gosta de futebol, séries, ciência, você começa a conversar e você cria uma intimidade com aquela pessoa. Você tem, então, esse sentido de comunidade arraigado em si porque Deus é um Deus em três pessoas. E nós vemos, então, a partir daí, os produtos culturais que advêm dessa comunidade. As nossas conversas, por exemplo, você nunca viu uma pessoa antes, mas se você fala e aí, gostou do futebol ontem? Se for o time dela, já começa um papo ali para que vocês, parece que vocês são amigos há um bom tempo já. Então, você passa a entender que essa comunidade está presente na nossa sociedade. Os almanacs antigos, Ou de sites de busca, de pesquisa, páginas em redes sociais. Deus nos fez para termos nossas comunidades e as nossas subcriações imitam essa criação nos nossos relacionamentos. O outro aspecto que eu gostaria de ver com vocês é o aspecto, vou botar o slide aqui, das narrativas. Como o ser humano tenta imitar Deus nas suas narrativas? Deus fez este mundo e este mundo tem uma história. A história é um plano de Deus que se desenrola à medida em que os dias passam como plano da salvação. O homem também faz suas histórias. Deus fez este mundo como uma história e o homem também faz histórias. Quem aqui não gosta de livros, cinemas, até as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, tem o quê? Os stories, para que nós possamos ver as histórias e acompanhar histórias de outras pessoas que seguimos. Eu acho muito engraçado os parques de diversões, sejam eles no Brasil ou no exterior. Muitos brinquedos quando você vai entrar tem aquela história, tem aquele suspense para que você entre naquele ambiente do brinquedo e a diversão seja muito mais interativa. O futebol, depois de um jogo sempre temos o quê? As mesas redondas, onde você faz a narrativa daquele jogo, você comenta tudo o que aconteceu, os nossos acampamentos, nossos clubes, quantas histórias nós temos. Então o ser humano imita Deus também e tem dentro de si essas questões das narrativas, porque nós gostamos muito de histórias, cinemas, livros, porque Deus fez este mundo como uma história. Essa história que vem da criação e vai até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para continuarmos essa história no céu, na eternidade com o nosso Deus. O outro ponto interessante são os aspectos criacionais da aliança e representação. Chamamos aqui de teologia do pacto. Deus fez este mundo para que ele operasse por meio de alianças. Na representação, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo e por meio de um só homem também, a salvação. Vejam, irmãos, que a nossa vida é feita de pactos. O pacto de obras lá com Adão tem uma árvore ali, não coma do fruto, senão você morre, mas o pacto da graça onde nasce a inimizade do descendente da serpente e o descendente da mulher, em que o descendente da mulher, esse filho de Deus, pisaria a cabeça da serpente. O pastor que pastoreia para que se dedique ao cuidado da igreja e o povo que se compromete a cuidar materialmente do pastor para sustentá-lo, para que ele cuide delas. O pastor é o representante do povo e o povo cuida desse pastor. Ele os representa e tem uma aliança entre a igreja e o pastor. Os nossos governos civis com os nossos presidentes, nosso presidente, deputados, senadores, vereadores e no evangelho temos um representante que é Cristo que nos representou e por nós morreu para termos vida plena em Jesus. De algum modo, eu que sou representado, eu vou ser então beneficiado por aquilo. Se eu perguntar para vocês aqui, ainda que não esteja tão em moda mais agora, né? Quem é pentacampeão do mundo? Eu posso dizer, eu sou, eu sou brasileiro, ah, mas eu não joguei naquele dia. Não, mas por representação, nós temos embutido em nós essa questão de que somos pentacampeão do mundo, somos campeão de vôlei, somos campeão de alguma coisa em que o Brasil nos representa. Então, nós gostamos muito dessa questão porque Deus fez esse mundo como aliança e temos representantes também, assim como Deus fez uma aliança conosco e nós temos como representante Adão que pecou e por ele entrou o pecado, mas temos como representante Cristo, essa suprema riqueza da sua graça que vem através do seu sacrifício na cruz nos trazer a salvação, nos livrar de todo o pecado. O outro aspecto criacional que aparece também são as ordens e regras. Deus fez este mundo com regras que funcionam e fazem com que este mundo possa funcionar corretamente. cada uma das subcriações tem regras implícitas ou explícitas. Por exemplo, quem falou que eu numa sala de aula agora nós estamos em vídeo aqui, mas imagine uma sala de aula em que vocês tem alguém em pé falando e as outras pessoas vão ficar sentadas ouvindo. Isso está escrito em algum lugar? Isso é lei? Não, é um costume. Por quê? Porque nós temos o costume de respeitar as ordens e as regras que Deus fez. Regras de fair play, regras de bom convívio, regras de condomínio, apesar que essas estão em muitos estatutos condominiais, regras também nos grupos virtuais, hoje existe a moral, a ética, nos grupos de WhatsApp, excluo ou não excluo tal pessoa, deixo tal pessoa falar isso ou não falo. Então nós gostamos de ordens e de regras porque Deus fez este mundo assim. Agora imagine algo interessante, as mesmas pessoas que não vivem de acordo com as regras que Deus fez ficam iradas se essas outras pessoas não seguem as regras dela própria ou do ambiente no qual ela está. As pessoas se importam profundamente com suas subcriações e mostram com elas que elas tentam tomar o lugar de Deus. Essas mesmas pessoas não se importam com aquilo que Deus fez. É uma oportunidade imensa para evangelizar. Vejam, dentro da subcriação com aspectos criacionais, ordens e regras, você pode usar essa oportunidade para falar do evangelho de Jesus Cristo. Como essas pessoas têm as suas regras e ela priva por suas regras, assim também como Deus fez este mundo com ordens e regras que são dele e você deve cumprir essas regras para viver em paz com Deus. Outra questão interessante que o ser humano aqui ainda muito mais claro tenta imitar a Deus é na beleza e na excelência. Deus criou este mundo belo e as nossas subcriações refletem isso. A nossa busca pela beleza, pela organização, até mesmo a nossa linguagem, quando a gente acha algo muito bom a gente fala nossa, isso é divino, isso é milagroso. Da onde vem isso? Exatamente porque Deus fez este mundo com beleza e excelência para que nós pudéssemos desfrutar dele. Quem aqui gosta dessas imagens? Tome um tempinho para analisar essas imagens aí. Deu para ver? Que organização, né? Tem gente que tem um frenesi, né? Tem um faniquito, alguma coisa assim com essas imagens. Uma seta torta, quem pega o comprimido do meio da cartela, deixa esse pedacinho de orgulho aberto, 4.400 e meios para organizar e por aí vai. Uma imagem como essa, queridos irmãos, será que faz bem aos nossos olhos? Isso é natural para o ser humano? Não é natural porque Deus fez esse mundo com ordens e regras, com beleza e excelência. Nosso olho não gosta de ver coisas assim. O que o nosso olho gosta de ver é algo assim. Tanto para frio quanto para calor. Vejam que o Criador fez com beleza e excelência cada um dos aspectos deste mundo. Eu adoro montanhas, adoro calor também, adoro uma praia. E a organização das cidades, né? Onde o homem reflete o nosso Deus também. Temos Brasília, que é uma cidade planejada, você vê todos os traços, contornos de Brasília. E o Rio de Janeiro aqui também, uma criação de Deus, com esse morro lindo do pão de açúcar e toda a beleza da natureza daquela cidade que Deus criou. Quanto à beleza e excelência, então, nós temos um testemunho do Jonathan Edwards, teólogo americano, que costumava ficar muito tempo recluso em sua casa, somente estudando e pregando. Ele gostava muito tempo de ficar recluso, somente estudando para preparar as suas pregações. Mas um dia, quando ele saiu para a mata para poder orar com seu cavalo, ele acaba se perdendo. Então, no meio desse dia em que ele se perdeu no meio da mata, ele toma esse tempo para contemplar, para começar a reparar tudo aquilo que ele estava perdendo, somente pelo tempo de ficar recluso em casa, estudando. É claro que ele tinha que separar os tempos com isso, com proporcionalidade, né? Mas depois, então, de passar esse dia perdido em seu cavalo no meio da floresta, vejam que lindo testemunho ele escreve. Ele diz, Deus é a base e a fonte de todo ser e de toda beleza. A beleza de Deus reflete em todas as coisas ao seu redor. Ama-se mais a criação por refletir a glória de Deus. Lindo, meus amados irmãos. E um outro aspecto no qual nós mostramos aspectos criacionais dentro de nós que Deus colocou em nós como sua imagem e semelhança é essa questão de esforço e mérito, não é? O mérito e o esforço está embutido no nosso DNA que para chegar a algum prêmio nós necessariamente temos que fazer algum esforço como lá no pacto de obras, né? O esforço e a premiação que nos está garantida ao final. O apóstolo Paulo usou essas metáforas esportivas dizendo que um lutador ele está ali se esmurrando para conquistar o prêmio, um corredor na sua agonia para chegar no final da linha de chegada e os nossos filmes, seriados, livros mostram sempre isso, o esforço levando a certo prêmio, ao mérito que aparece em nossas subcriações. Isso está também embutido em cada um de nós. Uma outra questão que aparece também nos nossos aspectos criacionais é essa questão da unidade e da diversidade. Dentro de uma mesma espécie nós vemos diversas variações. Assim como Deus criou o mundo com essa variedade de cores, de animais, de paisagens, de muitas coisas na natureza, nós vemos também que nos nossos esportes nós não temos apenas uma modalidade, mas várias modalidades e às vezes modalidades dentro de outras modalidades, né? Nós temos o vôlei, o vôlei de praia, o vôlei indoor, o vôlei outdoor, futebol de sabão, futebol de salão, futebol de society e vários outros. Nas músicas, vários ritmos, várias melodias, então essa unidade, a diversidade que Deus fez em cada um de nós se reflete também nas nossas subcriações. Muito disso a gente vê onde? Em uma obra que foi escrita por aquele senhor que nós vimos no começo aqui dessa aula, o senhor Tolkien que escreveu a trilogia do Senhor dos Anéis. Ali nós temos o combate entre várias sociedades, nós temos a Terra Média, a Terra Alta, vários lutando por o quê? Por um esforço de conseguir o quê? O anel, de conseguir aquele anel que é o grande prêmio, o prêmio que todos esperavam, que é a força, o poder que aquele anel proporcionaria e todos correm atrás disso. Então depois, para fazer o exercício, vocês podem juntar todos esses aspectos criacionais que nós vimos ali para trás e tentar encaixar aqui nesse filme que acho que é conhecido por todos que é o Senhor dos Anéis. E muito engraçada essa relação que Tolkien faz com relação às obras de Deus que o último filme dessa trilogia como chama? O Retorno do Rei. Fica subentendido para vocês aí o que Tolkien quis dizer com tudo isso. Um outro lugar onde esses aspectos criacionais aparecem muito é nas Olimpíadas, não é mesmo? Lá nós vemos esses arcos que representam os continentes, a diversidade de bandeiras, a diversidade de povos que se reúnem e aqui também podem fazer um exercício buscando lá de trás todos os aspectos criacionais que muitos deles estarão embutidos também aqui nos Jogos Olímpicos, nos Jogos da Copa do Mundo de futebol e por aí vai. O que nós temos então, queridos irmãos, é que com relação a esses aspectos criacionais e como nós imitamos a Deus em tudo aquilo que fazemos é que a queda ela acaba distorcendo as nossas subcriações também. Tudo foi afetado pela queda. O relacionamento marido-mulher e a comunidade em si, consequentemente, o nosso trabalho, relacionamento com filhos, amigos, etc. a queda quebra o mundo que para de funcionar como ele estava funcionando. O ser humano caído continua sendo imagem de Deus mas tudo que ele subcriar vai levar consigo essa marca. As suas mãos estão manchadas pelo pecado. É interessante que mesmo nos ciclos que não são cristãos a gente ouve a seguinte pergunta, né? Tem gente que fala assim Nossa, mas esse mundo está um caos. Se não era para ser assim então como ele deveria ser? Vejam aí mais uma oportunidade de falar do evangelho do nosso Senhor Jesus para essas pessoas que sabem e todos percebem claramente que esse mundo não deveria ser assim. O pastor Wadislau Gomes pastor presteriano em São Paulo ele escreveu o seguinte sobre esse tema vejam só o que ele diz que é interessante o que houve foi uma reversão das mentes uma inversão das afeições e uma rebelião das vontades que a Bíblia chama respectivamente de incredulidade infidelidade e insubordinação paramos de crer e de amar e de fazer o que deveríamos tudo isso será manchado pelo pecado e aqui ele usa uma expressão que eu achei perfeita se encaixa perfeitamente tudo isso ele diz que nós somos ruínas de maravilhas ou seja algo que já foi belo no passado mas que hoje é apenas ruína são apenas ruínas e pra exemplificar isso eu achei essa figura aqui excelente deem só uma olhada nessa figura essa é uma foto do foro romano lá em Roma na cidade de Roma na Itália então pelo que você vê das fotos são apenas ruínas hoje mas você imagina como era lá atrás como essas construções eram belas como esses passeios tinham gente autoridades pessoas que iam àquele local pra tratar de suas questões civis religiosas também muita gente que passava por ali como um local belo um local construído pelo ser humano com construções que trazem que marcam a beleza e a excelência de Deus mas que com o passar dos anos foram sendo destruídas e hoje são apenas o que? ruínas das maravilhas que um dia foram no passado assim como nós somos hoje pelo efeito do pecado um outro teólogo também o Albert Volters ele define muito bem esse tema ele é holandês e diz o seguinte a criação restaurada as ruínas do pecado não destroem completamente o desenvolvimento criacional normativo da civilização mas o explora nesse seu livro então a criação restaurada ele diz que o pecado não destrói tudo completamente mas o pecado está sempre ali envolvido nessa exploração das obras que Deus fez e algumas distorções meus irmãos que aparecem como efeito do pecado em nós nas nossas criações subcriações e no nosso comportamento no dia a dia uma delas é a superstição né o que vocês acham sobre esse tema será que é uma coisa que é natural do ser humano mas na verdade quando nós temos a superstição isso nada mais é do que a tentativa nossa de nós controlarmos o funcionamento deste mundo usando práticas rituais amuletos etc a religiosidade é natural do ser humano que busca criar inúmeras religiões para resolver o problema do que? do pecado e tentar de alguma forma aplacar a ira de Deus o que acontece muitas vezes queridos irmãos nós pregamos por exemplo para alguma comunidade em que ela não costuma ela não conhecia o Senhor Deus não conhece a história do Senhor Jesus Cristo como por exemplo no meio dos índios um missionário contou um exemplo que ele vai pregar no meio dos índios e ele fala sobre o evangelho todo mundo diz que aceitou o Senhor Jesus como o Senhor Jesus Cristo que Deus é o único Senhor de suas vidas mas quando ele vai embora o que o pessoal faz? pela sua cultura na hora de uma filha alguém está doente leva a filha para o pajé para aquele líder aquela autoridade que continua sendo autoridade dentro daquela aldeia ou seja quando você não toma o evangelho como parte única da sua vida é isso que acontece o que esse mundo faz meus queridos irmãos muitas vezes nós não somos proibidos de cultuar o nosso Deus mas como no livro de Daniel em que o rei Nabucodonosor pede para que todos se curvem ali ali tem gente do mundo todo naquela época vários representantes de várias partes do mundo às vezes ele não queria que se curvasse somente a ele mas ele queria que se curvasse aquela estátua dizendo que vocês poderiam cultuar os seus deuses desde que vocês cultuem o meu Deus também e não é assim que esse mundo faz nos dias de hoje muitas coisas entram para que você possa relativizar a sua religião pode continuar a ser cristão mas vendo essa festinha aqui vamos ali comigo naquele culto vamos oferecer uma coisa aqui por que você não faz tal coisa esse ritual essa coisinha aqui no canto como a superstição você pode continuar com o seu Deus não é assim que o mundo tenta fazer conosco e essa questão da superstição ela aparece em várias histórias não é mesmo? deem uma olhadinha nessa imagem Brasil campeão do mundo de 1958 diz a história o seguinte Brasil estava para jogar a final da copa do mundo contra a Suécia os nomes da casa qual era a cor então do uniforme brasileiro amarelo qual era a cor do uniforme da Suécia amarelo o Brasil então não poderia jogar com o uniforme principal pois os donos da casa estavam na final e como é que eles fariam então o diretor então aquele líder da da delegação chefe da delegação do Brasil ele então começa a pensar como é que eu vou fazer agora para que a gente possa jogar com uma outra camisa sendo que a gente jogou com essa camisa amarela a copa toda e vencemos os jogos e estamos aqui na final ele vai então até o centro de Estocolmo na Suécia e ele procura de todos os jeitos achar algum uniforme que tivesse 22 ou 23 camisas iguais para abordar o símbolo da seleção e jogar com uma outra cor mas ele pensa qual cor será essa e ele encontra então as camisas de cor azul ele encontra no armarinho na Suécia camisas de cor azul borda aquele emblema da confederação de futebol brasileira e ele chega então no vestiário e diz o seguinte olha vocês jogaram aqui vocês ganharam todos os jogos com a camisa amarela nós não podemos jogar de amarelo amanhã porque os donos da casa jogam de amarelo e eles estão na casa deles mas isso não tem problema sabe o que vai acontecer? hoje vocês vão jogar e tirar a camisa azul com o manto de Nossa Senhora e a empolgação é tanta com aqueles senhores que eles vão lá com aquele manto azul aquela camisa azul brasileira que surge aí e vencem a copa de 58 vocês veem uma questão então de superstição que trabalha na mente das pessoas que trabalha com essa instigação algo motivacional o evangelho não é isso mas só pra vocês verem como essa motivação e essa questão da superstição está presente em vários aspectos da nossa vida ah, hoje eu vou trabalhar com aquela meia porque aquela meia me dá sorte não, aquela camisa toda vez que eu vou dá certo e por aí vai e um outro aspecto que está presente também em nossas criações queridos irmãos é a questão que nós vemos claramente da idolatria não é mesmo? lá no livro de Romanos no capítulo 1 eu queria ler com os irmãos a partir ali do verso 18 vejam o que diz a palavra do nosso Deus Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus isto é o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez por isso os seres humanos são indesculpáveis porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças pelo contrário se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu o que nós vemos aqui na estrutura deste capítulo meus irmãos que Deus ele está irado com o mundo lá no verso 19 nós vemos isso porque o que pode se conhecer a respeito de Deus Deus já se manifestou Deus se manifestou dizendo ali no verso 20 todos os seus atributos o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo na verdade quando uma pessoa se diz que é ateu ele está querendo o que? deter a inverdade pela injustiça como diz esse texto porque muitos deles não glorificaram a Deus eles são indesculpáveis se você ler o texto de trás pra frente veja como é interessante Deus já já lhes manifestou mas como Deus manifestou eles não o reconhecem como Deus Deus se revela do céu a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos eles não enxergam o mundo de uma forma clara essa é a consequência de tudo isso pelo contrário se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu o que nós vemos então irmãos é que o ser humano ele continua sendo criado pra adorar pra ter um relacionamento com Deus e essa é a tensão que ele vive o ser humano foi feito pra isso mas ele não quer por conta do pecado ele não quer servir a Deus qual a solução então pra solver esse anseio a idolatria ele busca em outros meios adorar alguma coisa ele cria coisas pra que ele próprio adore do jeito dele com as regras dele da maneira dele Paulo fala sobre isso eles criam outras coisas e amam essas coisas que eles criam como se fossem os seus próprios deuses Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos nós inventamos coisas e colocamos essas coisas no lugar de Deus amamos as nossas criações porque esperamos que elas deem ao nosso coração aquilo que somente Deus pode nos dar isso é idolatria irmãos quando colocamos algo no lugar de Deus esperando deste algo aquilo que somente Deus pode nos dar eu deixei pra você pensar o que está tomando o lugar de Deus em sua vida em que que você está colocando a esperança da sua vida que não Deus isso é idolatria e Deus mostra o jeito de você tratar tudo isso com o arrependimento verdadeiro o autor também americano Scott Olymph ele diz o seguinte ele fala o ser humano mesmo caído continua sendo imagem de Deus você precisa adorar mas se você não quer Deus você vai procurar outra coisa para adorar você pode adorar a ciência o prazer sexual o futebol o seu trabalho o anseio por um novo trabalho seus filhos a esposa a si mesmo e por aí vai David Paulison também nos diz o seguinte nos nossos ídolos tentamos ter algo daquilo que só Deus poderia fazer por nós dinheiro segurança emprego cônjus os substitutos que fazemos tentam suprir essas coisas que só Deus pode fazer por nós idolatria portanto meus queridos irmãos é se retroalimentar você cria um ídolo mas você se torna cada vez mais parecido com ele nós nos tornamos aquilo que adoramos isso é o que diz Tim Keller no seu livro deuses falsos o teólogo também Gene Wave dos Estados Unidos fala o seguinte as partes de nossa alma que foram originariamente criadas para funcionar em uníssono foram separadas são dissociadas porque pelo pecado assim nossos sentimentos são separados de nossos poderes racionais e nossos poderes racionais são separados da nossa vontade e a nossa vontade separada das nossas afeições e as nossas afeições separadas da nossa imaginação somos uma terrível bagunça discordante numa cacofonia interna como uma sinfonia na qual cada instrumento toca sua própria melodia em seu próprio tom a carne luta contra o espírito a vontade quer uma coisa e a alma quer outra coisa quem busca a idolatria queridos irmãos no dinheiro no corpo no prazer e outras coisas nunca se dará por satisfeito o poder aquele que é fraco o amedrontado o corpo acha que está gordo demais ou magro demais tudo isso só piora a situação essas coisas são o que meus queridos irmãos isso tudo são meras folhagens com o homem tentando se proteger cuidar do seu próprio pecado quando nós subcriamos então nós tentamos colocar a nossa vida sobre aquele ídolo as pessoas não saem pedem tempo e dinheiro por causa daquilo ela serve aquilo que ela mesmo criou seja o esporte tempo em videogame cantores atrizes o amor pelas redes sociais que tornam a vida virtual como outra realidade que só aquilo ali já te atrai os ídolos nos matam e nos ajudam a entender porque gostamos tanto dessas coisas meus queridos e amados irmãos a idolatria então como subcriação com certeza com efeito do pecado funciona como um ambiente seguro para o pecado muitos podem dizer parece que a vida para e quando estamos ali na nossa subcriação no nosso mundinho da idolatria tudo faz sentido e tudo pode no campo de futebol por exemplo nós vemos pessoas gritando muitas vezes com questões de nudez uma arte a vida na rede social não aqui é meu mundinho aqui eu posso fazer tudo aqui a minha vida cristã não interfere fora daqui eu posso fazer algo que o cristão faz mas aqui no mundinho não me perturba não deixa eu fazer aqui aqui eu posso isso não é pecado vejam como o ídolo segue o nosso entendimento e nos faz não enxergar a vida como ela deu como Deus fez para ser enxergado como nós já vimos lá no capítulo 8 de Romanos não é mesmo? mas um alívio sobre tudo isso nós vemos então agora o tema da graça comum que apesar do ser humano tão mal como é tão afetado pelo pecado como foi como nós dissemos no início da aula nós ainda somos imagem e semelhança de Deus e nós praticamos atos bons sim o ser humano é totalmente caído sim mas ele também pratica atos bons pela graça de Deus e Deus usa alguns meios para restringir o mal de forma que a vida funcione melhor para o bem do povo e o bem de Deus eu gostaria que vocês vissem comigo o texto que está lá em Atos capítulo 14 verso 16 vejam o que diz esse texto nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo fazendo o bem dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria um outro texto em Isaías 28 capítulo 28 a partir do verso 23 vejam só o que ele diz prestem atenção e ouçam a minha voz estejam atentos e ouçam o meu discurso será que o agricultor está sempre lavando a fim de semear? será que ele está sempre abrindo sucos na terra e desfazendo os torrões? não pelo contrário depois de ter nivelado a superfície ele espalha o endro semeia o cominho planta o trigo nos sucos a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina em um outro texto lá em Gênesis 4 a partir do verso 17 veja só o que ele diz e Caim teve relações com sua mulher ela ficou grávida e deu à luz a Enoque Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque o nome de seu filho a Enoque nasceu Irá e Irá gerou meu Jael meu Jael gerou Metuzael e Metuzael gerou Lameque presta atenção agora aqui Lameque tomou para si duas esposas o nome de uma era Ada e o nome da outra era Azirá Ada deu à luz a Abau que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado o nome de seu irmão era Jubal que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta Zilar por sua vez deu à luz a Tubal Caim artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro a irmã de Tubal Caim foi Namá vejam aqui então meus irmãos que nos dos descendentes de Caim vieram aqueles que cuidaram da agricultura aqueles que cuidaram da de todo instrumento cortante de bronze e de ferro e aqueles também desculpem não da agricultura a questão do gado aqueles que desculpem voltar o raciocínio aqui da descendência de Caim veio então aqueles que habitam em tendas e possuem gado nós vemos aqui a pecuária aqueles que tocam harpa e flauta nós vemos aqui a música e aquele que trabalha com todo o instrumento cortante de bronze e de ferro a metalurgia quando vocês estiverem então num churrasco comendo uma carninha boa de gado com uma boa música agradeça a descendência de Caim veja só a gente viu lá no texto de Atos que pela graça comum Deus é quem faz cair chuva sobre todos bons e maus a gente vê em Isaías que é Deus quem ensina o agricultor a fazer tudo o que ele sabe e aqui mesmo na descendência de Caim aquela descendência que matou seu próprio irmão Abel Deus trouxe todos esses artífices que nós vemos aqui o primeiro registro do trabalho com pecuária com música e também com metalurgia Calvino falando sobre isso diz então o seguinte na graça comum não devemos desprezar as subcriações portanto ao lermos autores profanos a admirável luz da verdade demonstrada neles deveria nos lembrar que a mente humana conquanto muito caída e pervertida de sua integridade original ainda é adornada e investida de dons admiráveis do seu criador queridos o homem pode ter estragado muita coisa do que Deus fez e as consequências do pecado estão espalhadas por toda a humanidade em todas as áreas da nossa vida como nós vimos aqui mas nós temos a graça comum que Deus interfere na história da humanidade com atos bons usando homens escolhidos por ele para guiar a história como ele quer e para onde vai essa história queridos irmãos onde nós vamos parar o que vem depois de tudo isso nós veremos nas próximas aulas com o tema da redenção quando Deus vai trazer tudo aquilo que ele criou de bom de volta e teremos a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo prepare-se para as próximas aulas Deus abençoe a todos um bom dia para as próximas aulas